Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Papais Pai Miguel, o próximo jogo de Wolverine Life! Eu moro na gelatina da helicóptero da polícia E eu vou pousar aqui porque o Miguel vai pegar um super-avião Nós vamos para Nárnia Se inscreva no Família Spider Games Amigos Beleza! O Miguel está aí, vai conseguir decolar no avião, cara? Jato! O Superjato vai decolar no Superjato, eu vou sair daqui Que o Miguel já vai decolar E nós vamos para o mundo de gelo, cara! O Miguel está decolando no avião Caraca, vai cair dentro da água Não, sobe, 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 sobe Caraca, caputou, cara! É muito difícil! Pilotar o avião? Sim! Deixa eu ver o Miguel, vai Estou aqui perto! Uh, estou vendo você, Superjato! Espera! Não! A Lua não é um queijo redondo! A Lua é um queijo, cara! Olha lá, ó! A Lua é um queijo, cara! É doideira! Estou chegando para estar em um acampamento aqui, cara! O que é essas casinhas aqui? Ah, o pessoal fazendo acampamento aqui! O que é isso aqui? É uma catapulta! Caraca, uma super catapulta! Ah, você está aí do outro lado! Estou vendo você, Supergelatina! Estou chegando! Estou chegando! Cheguei! É o helicóptero do Supergelatina! E agora nós vamos para a Nárnia! Vamos para o gelo? Sim! Partiu Montanhas Desconhecidas! O que são as Montanhas Desconhecidas? Ah! Sabe como eu consegui aquela roupa de piloto? Como? Então, eu fui lá nas Montanhas! Ah! Isso! Aí eu consegui ganhar um voo de helicóptero! Porque eu estava vendo aqui, tem um negócio aqui, ó! Tem uma tirolesa aqui, ó! Está vendo essa tirolesa aqui, ó? Ela vai até lá! Essa tirolesa vai até lá na montanha, cara! Eu quero ir de tirolesa! Mas eu acho que ela não sobe, ela só desce! Então, nós vamos subir, nós vamos para o mundo de gelo agora! Bora descobrir o que tem no mundo de gelo! Se eu conseguir bastante dinheiro, eu vou comprar sabe o quê? Tá! Aquela casa não, são ali que tem um cercado! Ah! Não! Ei! Consegui! Eu fiz! Caraca, eu estou esforçando! Está vendo você? Nossa! Eu fiz um rastro! Nossa! Deixou um super rastro, pegou um super carro, cara! Foi sem querer, querendo, mas nós chegamos! Tem um negócio aqui, que é esse negócio aqui de mergulho? Não sei o que é esse negócio aqui, ó! Ah! Para você voar! Ah! Ele voa, cara! Ah! O que tem um botão aqui? Que bom que voa! Ah! O que esse botão faz? Uou! É, o botão! Por que não apertar o botão que você não sabe nem o que você pode fazer? Voa, mas não voa! Eu achei que tinha um presente ali em cima, mas aqui é a casa do papai do jogo! Ah! É para começar a jogar um jogo! Ah! Olha que legal! A gente vai deixando o rastro aqui, Miguel, na neve! Vou fazer gol! Caraca! Estou subindo! Deixa eu roubar aqui, pegar esse daqui na minha mão e simplesmente só jogar no gol! Uou! Estou vendo você! Eu vou ver se eu fosse subir em cima, cara! Ah! É muito escorregadinho! Estou subindo! Uh! Vou vir aqui pelo lado aqui, ó! Na montanha! Ah! É muito longo! Muito alto! Não consigo chegar aí! Uh! Cai! Deixou um super rastro aqui! Uh! Vou deixar na neve toda a cor de rosa! Senhor, me empreste seu carro! Porque eu vou subir no morro! Tem uma catapulta! Para que essa catapulta leva, gente? Ah, não! Ela não está mirada para a parte aí de cima, não! Eu vou pegar um carro e vou tentar chegar onde o Miguel está! Uou! Estou indo! Paraná, minha! Vou contornar aqui, contornar, contornar, contornar! A gente vai subindo, cara! Tem um rio aqui que a gente consegue pescar! Tem um negócio de pesca! Uh! Senhor! Com licença aí! Eu vou dar uma... Uma porrada nessa sua moto! Eu estou subindo! Estou subindo! Caraca! Eu não sei onde eu peguei um túnel aqui! Onde que eu vou sair? Estou vendo você! Você está aí em cima! Estou chegando! Estou chegando onde você está! Estou embaixo de você! Estou fazendo um rastro! Uhul! Cheguei! Uou! Cheguei em uma casinha! Estou fazendo um rastro! Olha, tem uma casinha aqui, mas a gente não consegue entrar nela! Não, está fechada! Olha, tem um rio aqui! Você não está vendo um rastro de pegada, você é no outro lado? Você acha que é o coelho da pasta? Ah, aqui é para jogar hockey! Estou vendo você, coelho da pasta! Você está fazendo aí para cima! Ah, aqui! Uou! Como você pegou esse carro aí, cara? Você passou por mim? Você pegou esse carro onde, Miguel? Ali naquele lugar! Lá em cima? Não, você não está vendo essa casinha aí? Ah! Foi bem aí! No aeroporto aqui? Ah, ele tem um negócio de corrida aqui, ó! Uou! Pode ser que eu vou pegar o carro verde! Pode ser que a gente tenha que postar alguma corrida! Não, a gente não vai avisar! Porque toda corrida é a mesma roupa! Ah, a gente ganha! Tem que pegar o checkpoint! E a gente ganha aquela roupa de piloto de corrida, não é? Mas eu já tenho você também! Então por que você vai pegar? Mas não temos! Eu vou subir aqui, ó! Tem uma base de avião aqui para cima, porque tem uma torre aqui! Ah, tem os aviãozinhos, cara! Os aviões aqui, ó! Será que tem presente aqui? Não, eu já fui aí! Não tem presente? Não! Nem nessa... Inclusive... No hangar? Inclusive, eu já ganhei uma corrida daí! Tem um calhão beck! Calhão beck! Olha o presente aqui, ó! Uou! Vem aqui no calhão beck! Isso é autorização, porque quando eu vim aqui não tinha! Uuuu! Você tá vendo aquele aviãozinho lá com o Love Life? Deixa eu ver de quanto que é! Aê! Mais um presente! Nossa! Eu não tinha visto! Uou! Noventa e cinco, cara! Apresentarço aqui! Como assim, noventa e cinco? Noventa e cinco de dinheiro! Tem uns aviões! O que será que você sabe fazer aqui, cara? Noventa e cinco? Eu tenho mais do que noventa e cinco! Eu tenho quinhentos e não sei o quê! Caraca! Vou jogar um pouco de gelatina aqui! Ó! Tem um portão aqui! Será que a gente não consegue entrar lá dentro, cara? Acho que é a área cinquenta e uma aqui, ó! E, Sam, você sabe quando a gente bate alguma coisa com muita velocidade? Nossa! Abriu! Não! Para entrar aí dentro, né? Quando eu vira um chique aberto! Quando eu vira uma briga! Atualização agora, amigos! É coisa nova! Top da balada! Boa, Fê! O que será que tem aqui, Miguel? Botão! Tem vários botões! Deve ter alguma quest aqui, cara! Tem um segurança aqui, ó! Apertei! É uma área reservada! Uau! Ele não pode falar nada sobre isso aqui! É uma área reservada! Deixa eu apertar os botões aqui, né? Caraca! Eu estou descendo! Uau! Vamos ir para o subsolo ver o que tem! Caraca! O que vai ter aqui, será? Uau! Parece aquela gosma verde, cara! Só pode estar me tirando, né? Uau! Descovador, cara! Os dedos deveriam estar aqui! Essa é uma base secreta, cara! Tem um cientista maluco aqui! Ah, a gente precisa consertar o descovador! E quem disse que eu não posso vir aqui, ó? Eu sou um herói! Uma missão importante, cara! A gente é um super gelatina, a gente pode estar aqui sim! A gente pode estar aqui sim, ó! Ó, você quer que eu veja? Caraca, a gente precisa de uma bateria, precisa de um cozido... Pode deixar roxo! Você quer virar um porpoio galho? Caraca, a gente vai ganhar um descovador, cara! Bora voar de descovador! Eu só sei que vou pegar esse descovador, vou subir aqui em cima, ó! A gente precisa de uma bateria... Olha o foguete aqui, ó, o projeto de foguete! Será que é aquele foguete da base que eles estão fazendo? Eu acho que deve ser! A gente precisa achar a bateria... A gente já deveria estar aqui, por quê? A gente precisa achar um fusível, cara! Ó, tem alguma coisa aqui, tem um terminal bancário aqui, temos roupas... Será que tem roupa aqui? Foco na bateria! Foco em pegar a bateria! Foco em pegar a bateria! Não, não tem roupas de alienígena aqui, cara! É o fusível, a bateria... Espera, tem que ter um carinho ali dentro! Uau! Deve estar por aqui, em algum lugar aqui! Deve estar perdido aqui! Ou pode ser que não esteja aqui na base! Eu tenho setecentos e trinta e oito de dinheiro! Muito secreto! Ah, eu já sei, tem que empilhar as caixas aqui nos locais certos, cara! A gente vai ganhar alguma coisa aqui, eu acho! Olha só o barulhinho da lontra, o que ela faz! Caraca! Olha só! Ó, tem que pegar o negócio verde! Eu acho que você é barulhinho dela! Hã? Sim! Tem que subir e descer aqui, ó! É o C e o B! Eu tô subindo você, senhor! Me desculpe! Vou encaixar a sua cabeçona aqui! Vou pegar o verde! Caraca, eu não consigo subir tudo isso! Ela não dá conta! Você dá conta sim, olha aqui! Caraca! Agora, Miguel! A gente tem que empilhar lá, ó! O verde no verde! Não, verde e dois azuis! Tem outra, tem outra! Eu vou usar! Top Secret! Duas azuis! Duas azuis! Colocar aqui! Tem duas azul! Deve ser C! B! Salamaté! Salamaté! Eu tenho que colocar aqui mais ou menos, eu acho, né? Se liga nesse drift! Que eu vou dar! Coloquei! O verde no verde! Agora, sabe aquele azulzinho ali? Eu vou pegar! Pegue que eu vou dar uma ré aqui! Procurar algum aqui! Amarelo! Como que sobe? Ó, tem um amarelo aqui, ó! É o C! É o C e o B! Tá descendo! Tem um amarelo aqui, ó! Ai, não! Ela não... Uuuu! Ela não tá vindo, tá nem pra trás! É meio difícil, cara! A minha máquina não tá vindo, tá nem pra trás! Caraca! Ó! Deixa eu ver onde você tá! Peguei! Peguei o amarelo aqui, cara! Amarelo! Não abra! Propriedade! Top Secret! Você caiu! Caiu? Você tem que controlar! Tô te vendo aqui! Aê! Aê! O miga vai colocar na azul! Tem que colocar duas caixas azuis aqui também, ó! E as vermelhas também, cara! Deixa eu ver se não tem vermelha aqui! Ó, que que nós vamos achar tudo isso! Caraca! Tá tudo bem! O bom é que você bate e não tem problema! Tem uma vermelha! Melhora mais! Sim! Ele ajeita, né? É! Ó, vou pegar uma caixa aqui agora! Aê! Peguei! Peguei a vermelha! Eu posso ter colocado bastante pro fundo, mas eu coloquei no lugar! Sim! Você considera que eu pus? Será que vai acontecer alguma coisa? Falta duas azuis! Duas azuis! Pai! Por que aconteceria? Qual será que é uma grandona azul? Não, por que só tem essas duas azuis! Ah, não! Tá, tá! Agora que eu vi! Agora que eu vi! Tem uma azul só! Você achou azul? Não! Tô tentando procurar! Aqui! 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 Boa! Aqui no fundão! Boa! Agora não vai dar bom, hein! Ali onde você pegou a outra, eu tinha a azul! Mas o duro aqui, esse vai ser muito difícil! Aonde? Aqui, ó! Deixa eu pegar essa, porque daí fica totalmente igual! Sim! Tá! Vai, o Miguel vai conseguir agora, cara! Sobe só um pouquinho, assim tá bom! Porque você ergueu bastante, o negócio não coisa! A gente vai conseguir alguma coisa aqui, eu acho, cara! O que será que vai acontecer aqui? É, provavelmente, não sei! Oh, eu sou super gelatina! Olha só as caixas, tem um negócio aqui que... Uhul! Não é tão agradável, mas, na verdade! Um pouco de gelatina para o senhor aí! O Miguel está chegando! Uhul! A segunda foi muito mais calculada! Aconteceu nada, cara! Ah, tenta ajeitar essa! Aí, se a gente tá certinho dentro! Se inscreva no Família Spider Games Amigos! Oh! Aqui, aqui, aqui! Caraca! Não aconteceu nada, cara! Mas deveria ter feito isso para alguma coisa! É, eu não sei o que aconteceu aqui! Vamos subir aqui em cima da escada para ver se a gente liberou! Caraca! A gente colocou as caixas aí e acho que não virou nada, hein! Não, deve ter virado alguma coisa! Top secret! Vamos dar uma ajeitada aqui! Tem uma porta lá em cima! Ah! Ó, tá certinho aqui, cara! A gente vai ter que fazer um Mega Hyper Blaster Parkour! Vem aqui em cima! Interact! Eu não sei! A gente vai conseguir continuar desvendando o mistério do OVNI! Porque a gente quer ganhar o Disco Voador! Se você chegou até aqui, não esquece o canal! Se inscreva no canal! Clique no sininho! Dê um like! Dê um like, dê um like, like! E compartilhe com todos que você quiser! Obrigado! Até o próximo vídeo! E se você gosta de games, se inscreva no nosso canal de games também! Até o próximo vídeo! E quem vai fazer o tchul, amiguel? O tchul! E quem vai fazer o tchul!